O ovo é o segundo melhor alimento do mundo, gente. O primeiro melhor alimento do mundo é o leite materno. O segundo é o ovo. Ele tem tudo. Ele só não tem vitamina C. O resto ele tem tudo. O colesterol do ovo, e o ovo é rico em colesterol, ele não é absorvido. E quando ele chega na mucosa intestinal, o corpo pensa, tem bastante colesterol, eu vou avisar o fígado para não produzir mais. Então abaixa o nível de colesterol. Olha só o que eu estou dizendo. O ovo não só não aumenta, como contribui para diminuir a produção endógena de colesterol. Então você pode comer ovo todo dia, um, dois, três. Eu tenho um grande amigo, um grande professor, que somos amigos, ele come cinco, seis ovos por dia. Um grande nutrólogo, famoso, com quem aprendi muito. O que causa a obstrução das artérias, no caso as coronárias, que é de nosso interesse aqui, o colesterol foi lá para ajudar. Para que o colesterol tenha aderência ao endotélio vascular, a artéria forrada por dentro, por uma camada única de células chamada endotélio, que é muito importante, é preciso que esse endotélio seja lesado. Ele tem que estar inflamado. Chama-se inflamação silenciosa crônica do endotélio. Se ali houver uma inflamação, vai acontecer, o corpo vai querer desinflamar aquilo. O colesterol é um agente anti-inflamatório. Ele é jogado ali para poder tampar o buraco. Ele vai lá para ajudar. Só que aí a inflamação persiste. Aí vem macrófagos, vem plaquetas, vem cálcio, e vai se pondo tudo ali. E aquele endotélio permanecendo inflamado, vai estimulando cada vez mais a reação e vai formando a placa que obstrui a artéria. Mas não é culpa do colesterol. Se o endotélio não estiver inflamado, pode passar um quilo de colesterol ali que não gruda. Se você for fritar o ovo em óleo de milho, girassol ou soja, aí você vai morrer do coração. Poliinsaturados. Esses óleos poliinsaturados não devem ser usados na comida. Soja, girassol, milho, eles são prejudiciais. O canola também não, né? O canola é um veneno. Não existe óleo de canola. Existe óleo canola. Você não conhece nem uma planta chamada canola. O canola é tirado de uma planta venenosíssima, chamado cousa. Que é muito venenosa. A cousa contém um ácido chamado ácido erústico. Que é um veneno. E que quando entra no corpo, ele se torna ácido brassídeo. É mais venenoso ainda. É que no Canadá conseguiram criar geneticamente uma cousa com uma quantidade muito baixa de ácido erústico. Então canola quer dizer Canadian Oil Low Acid. Na minha casa nós cozinhamos com banha de porco. Porco é uma das melhores coisas do seu coração, meu amigo. Os nossos antepassados cozinhavam com banha de porco. Meu pai morreu com quase 100 anos. E comia banha de porco. Então a banha de porco não faz mal nenhum. Ela faz bem para a saúde. Você pode fritar um ovo com óleo de coco. Você pode fritar com banha de porco. Ou se você não gostar de nenhum dos dois, um azeite virgem. O virgem é melhor que o extra virgem para você fazer uma fritura. Mas frite pouco. Então o ovo frito pode, mas pouco. Você pode comer ovo mexido, ovo cozido. Tudo isso. O ovo é fantástico. O ovo é fantástico. E aí